E aí Vi, segundo dia das suas férias, como que vai hoje? Batendo perna de novo Fala meu povo, minha boa Beleza, vocês vivem mais um vídeo pro canal já agradecendo todos os nossos vídeos Como a Viva disse, a gente vai bater perna novamente Mas hoje, tem que achar um presente pra minha mãe de qualquer jeito Qualquer jeito, qualquer jeito A gente vai achar uma, é da Baiana né Vi? Vai ter que ser, não sei Porque roupa galera, como eu falei ontem, roupa, ela não sai muito né Vi? Ela vai academia Mas roupa de academia, ela tem um monte Tem calça, top, tem tudo, tem rende Então a gente vai achar um chinelo, primeiramente a gente vai no correio Que a Viva tá de férias, mas eu não tô, eu não parei ainda E não paro né, eu não tenho férias Youtube não tem férias né? Não tem, então eu também não tô de férias Você tá trabalhando Férias numa função, na outra não Então segue a nossa rotina Nesta quinta-feira, férias da vídeo Burger King Da Avenida Higienópolis A gente sempre come aqui né Vi? Sempre É uma delança Pessoal agora estamos chegando no postinho O que você vai fazer meu? Eu até esqueci Eu vou marcar exames de rotina feminino e marcar oftalmologista Sim, e talvez, talvez eu vou tomar a vacina da H1N1 É Né? É Chegando lá nós filmamos, tem que colocar máscara Ok E aí Vi, quanto pra nós? Gente, show de bola Show de bola Atendimento, é a primeira vez que eu faço atendimento pelo SUS, tá? Aqui em Londrina, tá de parabéns Mas Vi, fala uma coisa, esses postinho eles não cobram nada? Nada, tudo grátis E ó, amanhã eu já vou fazer minha ultrassom de mama Dia 20 eu já vou fazer meu exame preventivo E dia 15 eu já vou fazer meu exame de sangue Tudo grátis? Tudo grátis Só tá de parabéns, viu? Secretaria de Saúde de Londrina Tamo junto Então vamos agora Comprar presente Comprar presente Certo? Certo Bom, eu acho que a gente achou uma loja da Havaiana A Vivian falou que tem uma aqui Na verdade tinha, mas faz muito tempo que eu não venho aqui Então vamos ver Não sei se não tem esse tempo Aqui é uma... É dois prédios E embaixo é comercial Tem um monte de lojinha A Vivian falou que tem loja da Havaiana aqui É, eu acho que não tem mais Agora é uma hora Não tem mais Mas vamos procurar Acho que não tem, né Vi? Se tiraram aqui, não vão passar lá pra dentro Era ali? Era essa loja aqui, ó Sim Vamos pra Luta Vamos pra onde? Pra Luta Achar outra loja Então vamos ter que procurar Que agora eu acho que só tem isso Ó, agora Vi Já são meio de três Você tá com fome? Você tá com fome? Eu ainda não tô Também não Então vamos achar outro presente E agora, José? Vamos bater perna Fala Qual? No modelo da Caramelo Ah Fica firme Ela vai achar presente pra minha mãe Aí nós desvia o caminho É assim que funciona Ninguém mandou sair com a mulher Não vai laciar? Não vai laciar? Laceia, lacia Ele lacia bem Esse tá bonito Com calça jeans, né? Que bonitinho É, eu tava vendo isso aí Eu achei bem legal Eu tô ouvindo Você é musa, Vi? Olha o pretinho aqui Que bonito Oxi Olha o que eu achei aqui É o cara É o jeito que você quer É o jeito que eu gosto Eu já acho o outro aqui É, já tô achando Não, não, não É o da promoção Olha esse pipitu Que lindo Ai, ó Vou parar de olhar Dá um perigo da calça E ele sai de bem Ele só tá nessa promoção Porque não vai ter mais Ai, tô de pegar Já sei qual Ela falou assim Cadê o outro? Leva esse aqui Você gostou também, ó Esse aqui eu vou levar Ai, que fofo Esse daí A palmilha dele é nem mais física É, eu tô sentindo um conforto em vida Conforto em vida Gente, que delícia Parece até que tem alho dentro Já era Vou levar os dois, então Fechou Que fera, você tá rendendo O décimo terceiro Você não vai pegar os seus Tchau, gente Tchau, tchau Gente, a Vívia Comprou um monte de coisa na loja Gente, mas olha Eu comprei três sapatos Pelo preço de um E o Gustavo queria que eu comprasse Aquele que eu vi Sobou pra mim agora Tá feliz? Feliz Olha aqui Agora vou montar o presente Da minha mãe Pessoal, o que a gente vai fazer? A gente tá aqui na Americana A Vivian deu a ideia E é uma ideia boa Ela ama creme pro corpo Pro rosto Né, Vívia? Então o que a gente vai fazer? A gente vai comprar vários cremes De várias marcas Pro rosto, pro corpo Pra tudo, né? Sim Tem uma coisa que ela vai usar Que eu tenho certeza Com certeza Porque a Vivian lembrou Que o ano passado A gente deu chinelo Então a gente vai fazer isso daí Segue o vídeo aí Dos cremes Tchau 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 Eu tinha fechado a porta Não fechei direito Né, olha a zona Eu não perguntei porque, olha. Paçoca, olha aqui. Por que você fez isso a bagunça aqui? Por que você fez isso a bagunça ali, meu Deus do céu? Não pode fazer. Olha, Zóim. Meu Deus. Que civilismo, não pode fazer. Nossa Senhora. Limpar, né? É o que nos resta. Nossa, nossa, paçoca. Minha cara de feliz. Ai, gente, esse cachorrinho. E começam as férias da vida. Não vai ter nada. Não vai ter nada. É o que você fez. É o que você fez. Então, você faz isso.